Então, tigradinha do ar, tudo bem com vocês? Comigo tudo, jóia? E eu aqui em Uruguaiana ainda. Gente, eu não consigo nem falar, né? Tô muito mal, muito ruim da garganta. Passei aí, ó, deixa eu ficar aqui na sombra um pouquinho. Passei por dias, assim, bem ruins, sabe? Bem ruins de dor de garganta, né? Então, não tá sendo fácil pra mim. Eu já consultei, já consultei e tô tomando medicamentos, né? Mas assim, pessoal, muita tosse, muita dor na minha garganta, sabe? Então, assim, tenho passado noites terríveis, porque vocês sabem, né? Que durante o dia as coisas até vão indo, tudo, mas a noite é muito ruim. De manhã eu amanheço com a garganta toda inchada. Agora ela já desinchou, olha. Já desinchou um pouco, né? Ó. Mas eu amanheço assim, ó, com a garganta toda inchada, todo dia de manhã. E não tá fácil passar essa dor de garganta, essa gripe e tudo, sabe? Tô numa peleia aí, fui na médica, já paguei uma consulta aqui em Uruguaiana. A Mari me levou, né? Aí eu consultei, mas tô tomando os remédios, mas não tá fácil. Então, pessoal, eu vim falar pra vocês que eu vou descer pro lado de Santa Catarina, né? Vou ver minha família, a mãe, a Ana, porque já faz um mês que eu tô aqui em Uruguaiana, né? Esperando os negócios da minha carreta também, como vocês sabem, vivendo uma parte da minha vida pessoal também, que a gente tem vida pessoal, né? Tá, Tigrada? Mas mais pra frente eu vou contando e falando as coisas aí pra vocês sobre tudo isso, né? Então, eu tô aqui ainda na Mari e no Roberto e eu vou ir pra casa, né? Mari e Roberto, sim, são da minha família. Eu vou ir pra casa, mas eu vou voltar de novo pra cá, pra Uruguaiana. E eu vou contando as coisas aí tudo pra vocês, tá? Então, pessoal, vim falar pra vocês hoje que eu quero vender a minha carreta, tá? Eu quero vender a carreta, que eu quero pegar uma de ano um pouquinho mais nova, né? Se não fosse necessário, eu não iria vender, mas eu tô precisando vender a minha carreta. Então, se alguém souber, de alguém que quer comprar a minha carreta, deixa aqui nos comentários, deixa o número aqui nos comentários, se você ficar interessado na minha carreta, né? Que eu entre em contato pra passar valor, passar o ano dela tudo certinho. Eu entre em contato. Ó o Roberto lá, Rontano, motorzão no 113. Ele faz muito motor aqui, o Roberto, aqui em Uruguaiana, pertinho do Poço Cristal, na 290, né? Então, deixa eu mostrar aqui a minha carreta pra vocês. Muitos já conhecem, mas muitos não. Então, eu vou passar aqui e mostrar ela tudo certinho pra vocês. Pra quem tiver interessado em comprar essa minha carreta, deixa o número aqui nos comentários, que eu vou estar entrando em contato. Mas, pessoal, por favor, é quem tá interessado em comprar a carreta, entendeu? Nada assim, ó, de ficar passando número e coisa por besteira, né? A gente tá aí pra trabalhar, as coisas é sério, né? Então, é só mesmo quem quer comprar a carreta pra deixar os números aqui que tiver interessado na minha carreta, tá? Pra saber o valor tudo certinho. Então, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar ela pra vocês. Hoje, tem um friozinho até aqui, ó. Tamo até de botinha, ó. Meu Deus, gente. Não tá fácil essa tosse aí, pelo amor de Deus. Vou virar aqui e vou mostrar a carreta aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então olha, essa é minha carreta, né, caixa de comida tá aberta ali porque eu vou lavar toda a cabine por dentro, limpar e tal, limpando a caixa e organizando as coisas. Então ela é tudo com três ripinhas, né, tem os acabamentos aqui com porca de rodoar, deixa eu subir aqui e mostrar a parte da, de dentro dela aqui, ela é de chapa, né, de compensado, olha, as tampas, ó, tudo novinha que eu fiz, que vocês sabem que eu fiz tudo as tampas. Ela tem a terceira linha de freio também, que você pode instalar no teu cavalo, tu freia o cavalo, tu vai tragar toda a carreta, né. Ó, aí as tampas, né, foi feito tudo, tá com todas as faixinhas, ó, tudo organizadinho, olha. Bem boa a carreta aí, ó. Top que tá. Ela é toda pneu sem câmera, vocês lembram que esses dois pneus eram com câmera, eu troquei os cubos, fiz tudo pneu sem câmera, né. Quero vender ela sem os pneus, tá, pessoal. Tudo pneu sem câmera. Toda pintada, né, o chaxi. Ela era cuiquinha, eu coloquei tudo cuicão. Então, os dois eixos de trás é cuicão, tudo novo, ó, pode ver. Aí o eixo da frente, só que é cuiquinha. Tudo com mola, tudo certinho. Tá tudo certo a carreta assim, né. É, o negócio é pegar ela e trabalhar, entendeu. E a parte de trás, ó, bem bonita mesmo, né, olha. Tá top a carreta aí. Eu só vou vender porque onde eu quero ir, ela não tem como ir, não dá, que eu vou ter que mudar de tipo de carreta, entendeu. Aí, se eu volto mostrar tudo aí pra vocês. Olha aí, tigreira. Quem tiver interessado em comprar a minha carreta, né, a caixinha de ferramenta vai junto. Ela tem uma outra caixa de ferramenta no meio dela ali também. Tem suporte de gasto. Então, tá aí, ó. Quem tiver interesse em comprar a minha carreta, deixa os números aqui, o número nos comentários, que a gente entra em contato, tá. Que a gente entra em contato. Mas a carreta tá bem boa, hein. Ela já tem o IG tudo aqui, ó. Né, tem o tombador lá atrás. Quem quiser pode subir até um granelheiro nela aí. Tá certo, ó. Toda a sinaleirinha de LED, ó. Da Simbrax. Lá atrás também, sinaleira máscara negra da Simbrax. Então, a carreta é só engatar e trabalhar, né. E deu. Tem nada assim que tá fazendo, sabe. Quem tiver interesse, me chama. Então, tá a Tigradinha do Aia. E eu vou lá em casa ver a mãe e as crianças, que já estão com saudade. Mas eu vou dar notícia aí pra vocês, pra onde eu vou, onde eu vou carregar. É que o Uruguaiana tá muito ruim de carga. Só tem carga pra vir pra cá. Só tem carga pra subir. Pra descer, não tem nada, nada de carga, né. Tá horrível, né. Então, tá bem ruim pra descer de carga. Mas eu volto dar notícia pra vocês. É, orem por mim, pra tudo dar certo nas minhas coisas. E eu melhorar, principalmente ficar bem, né. Porque a gente tem saúde, a gente tem tudo na nossa vida. Tá bom, Tigrada? Desculpa não me alongar mais o vídeo. Mas eu não tô conseguindo falar muito. Porque me dá muita tosse, sabe. Se eu falar bastante, né. E eu falo bastante. Felina velha, papagaio. Ai, gente. Eu não aguento. Eu não aguento. Parece que eu vou morrer de tanta tosse e dor de garganta, gente. Beijo. Tchau, até depois. Vamos furir, 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 furir. Vai. Ai, ai, ai. P-p-p-p-p-p-p-p. насe george. Eu não aguento. Tchau, P-p-p-p. Tchau, p-p-p-p-p. Tchau, p-p-p-p-p. Tchau, p-p-p-p-p-p. Tchau, tchau.